o pessoal vou estar mostrando a vocês aqui a produção já da fava lavandeira que já a gente plantou no vaso é tá com aproximadamente vai fazer em cinco meses já ela começou a produzir vou estar mostrando para vocês aqui as vagas ó antes de tudo quero mostrar a vocês o pé é isso aqui ó tá vendo esse aqui tá vendo ele tá plantado nesse vaso aqui ó pessoal isso aqui é um vaso de 150 litros para mostrar a vocês ele praticamente ele produziu bem pela primeira produção pessoal ó faz isso aqui nós temos vários deles esses vasos foi eu mesmo que fiz e eu fiz um tutorial completo de como fazer se quiser ter esse vaso você depois vai lá e procura tá mostrando a vocês agora as vagas ó vou tentar subir aqui para ficar melhor porque a plantação pessoal eu fui aqui ó como aqui em casa ó tem uma parte que é de um peco eu fiz uma teia em cima e pendurei ele aqui em cima tem um pé de maracujá videira que eu tô mostrando vocês a videira que é uva ó você semente com semente tem dois dois pés de videira aqui ó tem esse aqui e tem outro mais lá na frente mas o que eu quero tá mostrando depois faço outro vídeo para tá mostrando mais coisa a vocês quero tá mostrando é isso aqui ó ó tá subindo aqui ó tá mostrando aqui ó ó já começou a produção tem aqui tem mais flor aqui ó tem aqui ó tem mais aqui ó tá mostrando aqui ó a vagem vocês estão vendo ó tem mais aqui ó para cima ó já tá produzindo que só tem aqui ó pessoal ó mais aqui Tem vagem pequena aqui Aqui Então ele está espalhado Tem várias aqui Tem mais vagem aqui Então para você que estava querendo saber Se ia dar produção Dar produção sim Agora é o seguinte pessoal Uma coisa que eu percebi Se você arrancar a muda De um local para o outro Você fizer isso quando a planta estiver pequena ainda Ela não produz Não produz de maneira nenhuma Você tem que plantar em local definitivo E deixar lá Espero que vocês tenham gostado Se gostou curte Tamo junto